Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Na série Você Pergunta Eu Respondo, hoje eu vou tirar uma dúvida que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que assim como eu, gosta de ter os arquivos tudo em pastas organizadas pra você manter um controle ali do seu projeto. Todo mundo que utiliza o software Reaper sabe que quando você importa um arquivo de áudio aqui pra dentro do software, ele automaticamente cria um novo arquivo. Reparem nessa pasta que eu separei aqui. Lembrando que eu tô utilizando o Windows 10 e aqui na minha área de trabalho eu tenho essa pasta que contém esses arquivos de áudio. Se eu puxar, por exemplo, esse arquivo de áudio com o nome de Kik, jogar ele aqui pra dentro do software, olha o que vai acontecer. O Reaper automaticamente vai criar esse arquivo com o ícone de uma waveform em verde com o nome de PixFile. Esses arquivos são gerados pra te possibilitar visualizar a waveform aqui dentro do software Reaper. Então, infelizmente, não temos nenhuma configuração aqui dentro do software Reaper que nos possibilita não ter esse arquivo gerado. Só que a gente tem a possibilidade de organizar esses arquivos dentro de uma pasta. E a gente pode fazer isso de duas maneiras diferentes. Então, vamos primeiro aqui, deletar esse arquivo. Vamos voltar aqui na pasta e deletar esse carinha aqui. Aqui dentro do software Reaper, a configuração é muito simples. Você vai vir aqui em cima, em Options, Preferences. Habilitou a janela de Preferências, você vai vir aqui embaixo, clicar em Mídia e clicar pra selecionar essa opção aqui. Vamos dar um aplicar, ok, vamos novamente puxar o arquivo aqui pra dentro e reparem o que vai acontecer. Ele automaticamente criou uma pasta com o nome dos arquivos que são gerados e aqui dentro dessa pasta eu já tenho o arquivo novo que foi criado. Então, se eu puxar o Kicksub aqui, e vamos puxar o Snare também, olha o que aconteceu. Estão todos os arquivos dentro da mesma pasta. Com isso você consegue manter uma organização. Só que existe uma segunda maneira da gente criar uma organização em relação a esses arquivos que são gerados. Essa pasta foi criada dentro da pasta que contém os arquivos originais. Se você não quiser criar várias pastas pra armazenar esses arquivos, você pode ter uma única pasta que você pode selecionar qualquer lugar do seu computador pra deixá-la. E dentro dela vai conter todos os arquivos gerados pelo Reaper quando você importar um áudio aqui pra dentro do software. Vamos aqui novamente. Deixa eu deletar todo mundo aqui. Novamente, lá em Preferences ou pressionando Ctrl P, que é o atalho. A gente estava em Mídia. Agora a gente vai vir aqui em cima. Antes, vamos só desabilitar essa opção, dar um Aplicar. E a gente vai vir aqui nessa opção, Pets. Vocês vão deixar marcado essa opção aqui. Pode agora clicar aqui em Browse. Selecionar alguma área do seu computador. Então, vou selecionar aqui este computador. E vou colocar aqui dentro de Músicas. Dou um OK. Feito isso, aplico. OK. Vão voltar lá na parte que a gente tem. Lembrando que eu já tenho esses três arquivos aqui gerados. Agora eu vou puxar o Tom 2. Vou puxar o Overheads. E vou puxar esse Baixo DI. Se a gente não tivesse feito aquela alteração, vindo aqui em Picos, a gente teria os arquivos aqui dentro. Mas como a gente alterou, vamos aqui em Músicas. E nós temos aqui as pastas criadas. Ele vai criando as pastas e mantendo aqueles arquivos dentro dela. É isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Se você gostou desse vídeo e quiser, deixe o seu like. Se inscreve aqui no canal. Não esquece também de deixar marcado o sininho para você não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago mais de um vídeo falando sobre o software Reaper. ou sobre o software OBS Studio. E também falo sobre edição de áudio no software DaVinci Resolve. Se você também quiser deixar alguma sugestão para as próximas vídeo-aulas, é só deixar aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau.